A equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa, que pertence ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, saiu de Belém com destino a Altamira. Os peritos foram até a área rural do município, no ramal São Francisco, onde um avião agrícola caiu antes de chegar ao destino, a cidade de Brasil Novo, onde iria realizar um trabalho de pulverização. A aeronave está com o Certificado de Verificação de Trafegabilidade vencido desde 2017. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, proíbe que haja o transporte de ajudantes para aplicação em fazendas. Dentro dos aviões, há espaço apenas para o piloto. No avião, dois tripulantes sobreviveram, porque pularam antes que o avião atingisse o solo. Os bombeiros resgataram o piloto, Paulo Riato, de 62 anos, que sofreu um possível trauma no tórax e costelas. E Gabriel Ribeiro, de 35, o passageiro, que teve fratura no fêmur e nos dedos da mão. Ele passou por procedimento cirúrgico. As vítimas seguem internadas no Hospital Regional Público da Transamazônica. O monomotor Ipanema foi fabricado pela Embraer em 1982. Ficou destruído pelas chamas. Os agricultores ficaram assustados com a cena. Na fazenda, ainda estão os destroços. O trabalho da perícia durou toda a tarde. Fotos e outros materiais foram coletados para ajudar na conclusão do inquérito. O SENIPA também vai ouvir os sobreviventes. Ainda não há prazo para concluir as investigações.